TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter, esses são os destaques dessa edição. Bombeiros promovem vistoria no festão da paróquia Nossa Senhora do Carmo. PM recupera moto roubada e encontra outra com placa adulterada no mesmo local. Novo delegado assume os trabalhos da Polícia Civil de Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida. No Memórias TV Onda Sul de hoje, Prefeitura faz declarações sobre manifesto político. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Bombeiros promovem vistoria no festão da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Acompanhe. Padre Júlio, obrigado por atender o portal. Qual o motivo dessa vistoria do Corpo de Bombeiros aqui na grandiosa festa? Olá, nós recebemos ontem a visita do Corpo de Bombeiros aqui na nossa festa. Eles que vieram fazer uma vistoria e pediram para que nós adaptássemos algumas coisas para que a festa pudesse funcionar. Então a visita deles foi uma inspeção, uma vistoria para a realização da nossa festa. Nessa quinta-feira haverá festão? Então, devido às adequações que foram pedidas a nós aqui da organização da festa, a festa retomará na sexta-feira e não mais na quinta-feira como nós havíamos proposto. Então, de quinta a sexta e sábado, normalmente a nossa festa está acontecendo aqui na Praça Marigular. Com algumas adaptações, mas depois nós entramos em detalhes com relação à população. Essa questão de adaptação é uma questão de segurança da população, né, Padre? Com certeza, questão de segurança. Todo cuidado é pouco. Graças a Deus a nossa festa é sempre muito movimentada, sempre muito participativa. Então, o que pudermos fazer para não ter riscos para a nossa população, é claro que nós vamos atender. Convido o pessoal para vir concorrer aos 12 mil no domingo. Claro, com certeza, né? Domingo nós teremos aí o grandioso prêmio de 12 mil reais. Na sexta-feira também, né, nós teremos lá o prêmio de 2 mil reais, naquela cartela que já foram vendida. E no sábado nós também teremos, então, um bingo, uma rodada extra de 2 mil reais. Então, venham participar desses dias de festa, né, sexta, sábado e domingo. Lembrando que domingo temos a missa às 15 horas aqui no recinto da festa. Depois a festa segue tarde e noite adentro e vamos esperar para ver quem será o sortudo que vai levar 12 mil reais para casa. Além dos 12 mil, a questão é importante que os benefícios são voltados para a comunidade no trabalho que é feito na paróquia, né, de evangelização. Com certeza. Eu falo que eu fico assim, até me emociono de ver o quanto as pessoas se doam, né. Desde dezembro do ano passado, a doação dos festeiros, esses dias também, nessa correria louca, assim, para a festa ser concretizada, ser realizada. É muito amor à comunidade, é muito amor à paróquia, né. Então, além de conseguirmos, né, os nossos objetivos, eu fico feliz de ver a comunidade sendo verdadeiramente comunidade. Todos juntos, unidos, no mesmo objetivo, que é o bem de nossa igreja, o bem de nossa comunidade, né. Então, com certeza, a festa vai muito ajudar na manutenção da paróquia, na realização dos nossos sonhos, objetivos, na evangelização, para ajudar mais pessoas. Então, com certeza, é uma renda muito abençoada e bem-vinda. Tudo que é de Deus permanece. Essa é a certeza que nós temos. Nossa primeira parada no jornal, na volta, tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, a Prefeitura faz declarações sobre manifesto político. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de Verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Duas indicações foram feitas pela vereadora Sueli das Graças de Melo, a Lili das Margaridas. Ela pede instalação de redutor de velocidade na Rua Maria Dominique de Oliveira, no bairro Jardim São José, e que seja providenciada a sinalização do bairro Nossa Senhora Aparecida. A pedida dos moradores da Rua Maria Dominique pediu para colocar o redutor de velocidade, porque os carros estavam fazendo igual carro de corrida. Então, eu peço ao prefeito, secretário de óbito, que está mandando por esse quebra-mola o mais rápido possível lá. E a outra, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, é do praga de sinalização, porque está saindo praga e está muito perigoso o acidente. A reportagem é de Rodrigo Ferreira. No Memórias TV Onda Sul de hoje, a Prefeitura faz declarações sobre manifesto político. Na última quinta-feira, dia 6 de junho, foi publicado e distribuído em nossa cidade um panfleto com o título Movimento Político em Pró de Carmo do Rio Claro. O panfleto leva as assinaturas de diversos líderes políticos camelitanos e faz várias críticas à administração do prefeito João Batista Borges. Em entrevista à nossa emissora, Jardel Zacarias, do PSB, e Antônio Vitor, do PL, falaram sobre os motivos que levaram os presidentes de partido a tomarem tal postura política. Na manhã desta quinta-feira, João Batista Borges concedeu uma entrevista exclusiva à nossa emissora e expôs suas opiniões sobre o manifesto, respondendo às críticas feitas contra a sua administração. O manifesto. O manifesto, pra mim, não representa nada. Mesmo porque as pessoas que assinaram, uns foram pertencentes ao meu partido, que pensaram de certo que eu ia entregar, ganhar a prefeitura e entregar na mão deles. Não pude fazer isso porque a lei não permite. E os outros, São Paulo mandados aí, que pessoas que, às vezes, gostariam de assinar, usam, eles são meio incautos, meio incompetentes, então, pede, alguém faz com que eles assinem, porque não tem coragem de assinar. Mas estão assinando coisa infundada, que não, pra mim, não me incomoda nada. O manifesto realmente não me incomoda. Jardel Zacarias, lugar de moleque de rua, é na cadeia. Não deve ser verdade dele, porque a demonstração que eu estou dando é bem diferente. Ele me pediu, na época da campanha, um pré para a Rua Nova. Tem esse pré instalado, funcionando, não é na cadeia, não. É num prédio alugado e muito bem cuidado, por sinal. E não é cuidada por ele. Outra coisa, quanto às Crianças do Carmo, eu recebi uma coisa que... Eu devolvi um título de cidadão carmelitano para a Câmara, porque achei que não merecia. E recebi uma outra coisa que eu não devolvi, porque veio de uma mão muito respeitosa, muito boa, que é da Dona Maria Paula. Me chama de João das Crianças. As crianças do Carmo estão muito bem cuidadas. Se o pessoal do manifesto ou o Jardel ignora isso, é só ele procurar o lar, a pai, o recanto da alegria, e ver o prézinho que eu fiz a pedido dele, na Rua Nova, ver lá, as crianças estão muito bem cuidadas, mas bem cuidadas mesmo. Enquanto a isso, não é lugar na cadeia, não. É lugar onde não passa fome, é assistido clinicamente, com remédio e tudo mais, e nós damos assistência que nunca foi dada. É só procurar saber a realidade e ir lá onde estão as crianças. Terceirização das balsas Tem que dizer o seguinte, que com a transferência dessa balsa para particulares, eu vou economizar de 10 mil reais para cima por mês para a prefeitura. Mesmo porque não estava funcionando direito, o próprio vereador Vitinho me pediu para ser meu líder e fazer a escala das balsas. Eu autorizei, porque ele era meu companheiro até então, ele fez lá do jeito que ele fez e não deu certo, deu uns desarranjos lá que ele deve ter ficado mal satisfeito e eu não interferi. Entreguei na mão dele e coisa. Depois, somando numericamente, achei que estava dando prejuízo. Não era bom negócio para a prefeitura. Como eu sou pago e fui eleito para cuidar dos destinos e do dinheiro do povo, então, compete a mim a dar o destino que eu achar que deve. Então, achei que terceirizando ela, no caso, nem sei como é que vou falar, porque terceirizado já foi para a prefeitura. Mas, às vezes, me orientar, Furnas me deu autonomia para passá-las para frente. Já está realizado, já foi licitado, já foi ganhado. E isso é assunto consumado. Jardel e Vitinho, inimigos políticos de João Batista Borges? Em hipótese alguma, todos os dois foram bons companheiros, porque queriam mudar o carmo. Mas eu não pensei que era em prol deles próprios. Eu pensei que era em prol do povo, o que eu estou tentando fazer. Então, nunca o Jardel, que me perdoe, mas eu nunca prometi para ninguém. Não o convidei para ser do meu partido e não gostaria que ele tivesse saído, não, de jeito nenhum. Eles entraram no partido porque me procuraram e saíram quando quiseram. Então, eu não tenho nada, não são meus inimigos. E, por algum motivo, o que eles precisarem de mim, pode contar com a minha pessoa, mesmo me repudiando, fazendo o que quiser de mim, eu estou sempre a servir. Eu não sou tão democrata quanto eles, porque eu meço mais as palavras, mas procuro respeitar o meu semelhante. O prefeito João Batista Borges falou também sobre o seu desempenho político na administração de Carmo do Rio Claro. Dr. Cesar Humaldi, assessor jurídico da Prefeitura, fez explicações técnicas sobre o manifesto. Mas, daqui a pouco, TV Onda Sul, a TV que pega você. Essa reportagem do Rodrigo foi ao ar no dia 13 de junho de 2002. Amanhã tem a segunda parte dessa reportagem desse manifesto político de 2002. Mais uma parada por aqui na volta. Prazo para inscrições do Enem se encerra nesta sexta-feira. Ofertas Impedíveis dos Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima, aqui sempre tem mais economia. A comunidade terapêutica ABAPAI, a contratação de uma equipe multidisciplinar para o cuidado de pessoas com autismo e a aquisição de parques infantis foram as escolhas da vereadora Najara Ávila para receber recursos advindos de emenda impositiva. Cada vereador é responsável por indicar R$ 116.700,00 do orçamento municipal para ser utilizado em qualquer área do município, sendo 50% destinado à saúde. Essa ferramenta é um modo legal dos vereadores ajudarem efetivamente na melhoria do município. Eles indicam o uso e a Prefeitura tem obrigação legal de fazer. A gente sabe que é pouco, precisa de muito mais, mas aí com as emendas impositivas eu tenho certeza que vai trazer, como se dizia, um passo para a gente poder estar ajudando. Termina amanhã dia 7 o prazo para inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2024. A data vale também para pedidos de tratamento por nome social e atendimento especializado. As provas serão aplicadas dia 3 e 10 de novembro. Os participantes que não ficaram isentos devem pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85,00. O boleto pode ser obtido na página do participante e pode ser pago por PIX, cartão de crédito, débito em conta, corrente ou poupança a depender do banco. O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 12 de junho. Para pagar por PIX, basta acessar o QR Code que consta no boleto. A Polícia Militar conseguiu recuperar uma moto Honda CB300 dourada roubada na noite anterior em Poços de Caldas. O veículo estava no interior de uma casa em Campestre, no bairro Sebastiana Maria dos Reis. Durante a abordagem, os militares encontraram outra motocicleta Honda vermelha com o chassi raspado e placa falsa. Dois jovens de 23 e 24 anos estavam no interior do imóvel e foram presos. Ambos foram levados à unidade de saúde e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas. Os veículos foram guinchados para o pátio do Detran. Mais um intervalo por aqui na volta. Novo delegado assume os trabalhos da Polícia Civil de Carmo, em Conceição da Aparecida. Ofertas Impedíveis dos Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. Com o objetivo de ajudar os artistas que aguardam a liberação do edital da Lei Paulo Gustavo, por parte da Prefeitura, o vereador Antônio Marcos Esteves, o Marcos do Joaquim Batista, fez um requerimento. Nele, ele pede informações para a Secretaria de Cultura. A gente vê aí o recurso da Lei Paulo Gustavo, da Odir Branc, desde 2022 nos cofres do município, rendendo juros. O nosso prefeito é amigo dos banqueiros. E, por fim, os artistas estão lá, apenando, aguardando os recursos para poder trabalhar. Outro requerimento visa esclarecer a falta de abastecimento de água pela qual o Distrito Vililândia tem passado. Para o vereador, o que está ocorrendo é a falta de organização, visto que o distrito conta com três poços artesianos. Uma hora esses três poços funcionando, abastece o distrito inteirinho. E aí a gente vê essa falta de água, essa falta de abastecimento. Então, assim, não falta água, falta organização por parte do prefeito municipal. A equipe do Portal Onda Sul esteve na Delegacia da Polícia Civil de Carmo do Rio Claro para uma conversa franca com o recém-empoçado delegado Juliano Lago para o cargo após a saída da delegada Brenda Crisley Serafim. Natural da cidade de Machado, Juliano chega com a missão de trazer uma nova dinâmica para a segurança pública, não apenas em Cabo do Rio Claro, mas também Conceição da Aparecida. Acompanhe. Doutor Juliano, primeiramente, obrigado por atender o Portal e TV Onda Sul. Boas-vindas aqui no nosso município. Primeira pergunta para o senhor é sobre a questão que medidas o doutor pretende plantar para fortalecer a cooperação entre polícia e outros órgãos públicos, como escolas, serviços sociais e governos locais. Na verdade, é um prazer muito grande estar falando com vocês aqui e por meio de vocês chegar à população de Carmo do Rio Claro. A ideia aqui central é a seguinte, é estabelecer uma estrutura administrativa e uma conversa com todos os entes, todas as autoridades que a gente tem no município, para a gente unir forças dentro da legalidade de forma a possibilitar à Polícia Civil de Carmo do Rio Claro e Conceição elaborar seu trabalho, seja por meio de convênios com o Concep, para ter estagiários, com o município de Carmo, de Conceição, para a gente ter servidores, de forma que a população tenha um atendimento mínimo de qualidade. O foco, o meu principal foco é justamente esse, estreitar laços com os demais poderes constituídos aqui na comarca, inclusive com a Polícia Militar, e proporcionar um atendimento melhor para a população. É pelo menos um desejo constante que eu tenho. Como o doutor pretende lidar com as questões de segurança específicas, como crimes violentos, trafo de drogas e roubo? Na verdade, os crimes violentos são, vamos dizer assim, um problema constante em todos os lugares. Primeiro, a gente precisa fazer a delegacia funcionar com uma boa qualidade para que a gente consiga trabalhar, especialmente da vazão aos inquéritos que a gente tem aqui, eu já vi que o passivo é grande, e a gente tem que fazer o quê? Trabalhar numa investigação para conseguir apurar a autoria e materialidade disso para dar margem e subsídio para o Ministério Público poder processar essa pessoa. Então, o principal, até sendo um pouco repetitivo, é muito mais que sair para a rua igual um cachorro doido, é organizar a casa para a gente conseguir fazer girar e a partir de então usar da força que a gente tem aqui para tentar fazer investigações de qualidade que deem subsídio para o Ministério Público atuar. Sobre a parceria com a comunidade, através das denúncias anônimas? Isso é fundamental. A parceria com a comunidade é fundamental tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. E a gente vai precisar estreitar muitos laços também, Polícia Civil e Polícia Militar, até para receber essas denúncias e a gente conseguir apurar. Então, assim, a meta nossa de receber denúncias aqui na Delegacia de Polícia, ela é, assim, eu diria que é a base para a gente conseguir atuar. Informação, ela é ouro. E quando essa informação, até sigilosa, chega no investigador, chega no escrivão, chega no delegado, no servidor, no policial militar, que está na linha, na ponta da corda ali, ela passa a ser trabalhada. Demanda um tempo, mas a partir daí a gente consegue apurar. E quem ganha com isso tudo é a comunidade, com esses benefícios na questão da segurança, né, doutor? Sem sombra de dúvidas. A partir do momento em que as autoridades se unem para agir licitamente no combate à criminalidade, a população é quem ganha. E, assim, deixando claro, o foco aqui também não é só a criminalidade, não, é melhorar o nosso atendimento ao público aqui em Carmo do Rio Claro e Conceição. A ideia é melhorar a gestão da delegacia, pelo menos contribuir com isso. Todo o Grupo Onda deseja boa sorte para o delegado Juliano Lago, que assume os trabalhos da Polícia Civil aqui de Carmo do Rio Claro e também atende a cidade de Conceição da Aparecida. Ficamos por aqui, mais informações não deixe de acessar portalundasul.com.br e acompanhar mais reportagens. Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Jornal TV TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui.